Uma folha qualquer, o desenho de sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois guiscos tem um guarda-chuva Se um pininho de tita cai num pedacinho azul Do papel, um instante imagino uma linda gaivota a voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul Vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um barco a vela branco, navegando é tanto céu e mar Num beijo azul, entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião Rosa e grena tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar que ele está partindo, serenuindo Se a gente quiser, ele vai pousar Uma folha qualquer, o desenho, um navio de partida Com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida De uma América a outra, consigo passar num segundo Giro um simples compasso, num ciclo eu faço o mundo O menino caminha, caminhando chega num muro E ali logo em frente, a esperar pela gente O futuro está E o futuro É uma astronave que tentamos Pilotar Não tem tempo Nem piedade Nem tem hora De chegar Sem pedir licença Muda a nossa vida Depois convida A rir ou chorar Nessa estrada Não nos cabe conhecer ou ver O que virá o fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai dar Vamos todos Numa linda passarela De uma aquarela Que um dia, enfim Descolorirá Uma folha qualquer Eu desenho um sol amarelo Descolor E com cinco ou seis E dez É fácil fazer um pastel Descolor Tiro um simples compasso Num ciclo eu faço o mundo Que descolorirá Que descolorirá Amém Amém